Vamos ver essa reportagem, porque comerciantes da Avenida Dois Córregos, junto à CIP, organizaram uma reunião com representantes da segurança de Piracicaba para falar ali da região. Muito importante a atitude da CIP, a gente sempre fala que a CIP está sempre ali presente no nosso comércio, para os empresários e para a população também. Então esse apelo foi diretamente com os empresários da Avenida Dois Córregos, que estão sofrendo com vários furtos. Prontamente a CIP já convocou ali a reunião entre representantes da segurança pública e também representantes do comércio ali na Dois Córregos. Vamos entender melhor como é que foi essa ação e as providências que devem ser tomadas para diminuir a questão dos furtos naquela região. Pode soltar. Dr. Marcel, também presente nessa reunião, Dr. Marcel, que é delegado da Polícia Judiciária, Polícia Civil aqui da cidade de Piracicaba. Dr., a demanda dos comerciantes, a demanda também junto com a CIP, representando os comerciantes, é uma demanda que acontece na cidade, no Estado, a gente está vendo que está sendo o que está ocorrendo hoje, não só no Estado de São Paulo, no Brasil. Mas, claro que as forças de segurança estão trabalhando nesse sentido. O senhor tocou aqui que é muito importante o registro desse esforço para uma pós-investigação, que realmente é o trabalho da Polícia Civil. Boa tarde. Boa tarde, exatamente. A partir do registro que são desencadeadas todas as diligências necessárias para a elucidação do fato. Sem a informação, a Polícia Civil não consegue diligenciar, nem a Polícia Militar consegue nortear o policiamento ostensivo. Então, o cidadão, vítima, testemunha, tem que se conscientizar da necessidade de proceder aos registros e fazer com que as informações cheguem até os órgãos públicos, até quem tem a competência, a atribuição legal para a investigação e a repressão. Perfeito. Dr. Marcelo, a gente sabe que a segurança pública é feita por todos nós, né? Não só pelos órgãos responsáveis, mas nós, moradores, comerciantes. E essa ação de se interar disso é uma maneira realmente de inibir. Então, vale a pena a gente ressaltar a questão do boletim de ocorrência, das imagens, características, ligar o 153, o 90, ligar também o 81, né? Para a Polícia Civil. Quer dizer, tem que tomar essa postura, porque com isso a gente passa a inibir essas ações, né? Exatamente. A Polícia Civil, assim como a Polícia Militar, tem uma atuação efetiva aqui em Piracicaba. Os órgãos estão em sinergia. Existe o interesse de realmente fazer o bem para a sociedade. E é o que eu digo, a informação é trabalhada, toda informação é trabalhada, e ainda que não surta de imediatos os efeitos esperados pela população, ela com certeza é utilizada durante as investigações e os resultados podem aparecer daqui seis meses, daqui um ano ou daqui uma semana. Tudo depende da necessidade de colheita de prova e da qualidade das informações que são recebidas. Todo tipo de informação é apurado. Conosso também o Coronel presente, aqui a Polícia Militar, junto com a população, junto com os comerciantes. Bom, Coronel, a fala do senhor foi muito importante, quer dizer, 190 é essencial, tem que ligar, tem que dar as características, lá tem uma equipe preparada para ouvir, mas eu queria falar um pouco em números, né? Essa demanda que a gente está vendo hoje aqui do comércio, é uma demanda que ainda assim é menor que 2019, antes da pandemia. Claro que tivemos momentos de pandemia, isolamento, mas agora volta nessa rotina. E a Polícia Militar realmente tem também essa função de inibir o crime, né? Boa tarde, Coronel. Boa tarde, eu agradeço a oportunidade. A gente, a Polícia Militar, né, ela tem que trabalhar ombriada com a comunidade. É a comunidade, é aquela comunidade pequena ou grande que reside, que vive o problema. Então, ela que tem as informações primordiais para nos passar. Então, quando essa informação lá vem rápido, isso facilita muito o nosso trabalho, porque nós trabalhamos, como você bem disse, com prevenção, com policiamento preventivo, ostensivo, justamente para evitar que aconteceu. Se aconteceu, nós fomos acionados rapidamente com informações seguras, a possibilidade de nós prendermos essa pessoa, esse infrator, é muito maior, ela se potencializa. Então, o objetivo nosso em estar aqui, obviamente, é ouvir a demanda que a gente tem por obrigação trabalhar e, principalmente, nos colocar à disposição para outras ações também de ordem preventiva. Perfeito. Coronel Bergamasco, aqui presente. Coronel, o importante também destacar, né, é o trabalho que está sendo feito pela Polícia Militar. Claro que aqui a gente está ouvindo uma demanda específica de uma região, mas a Polícia Militar está presente em toda a nossa cidade. E os fragrantes são diários, né, evitando crimes. É bom a gente lembrar dessas ações também da Polícia Militar, que o dia a dia é isso a função do Policial Militar. É, perfeito. A gente analisa tanto os indicadores criminais quanto os indicadores operacionais. Então, o que a Polícia Militar produz, né, em termos ali de revistas que são feitas, revistas pessoais, abordagens a veículos suspeitos, ações de atendimento do 190, flagrantes que são elaborados, que vão desde roubo, apreensão de armamento, apreensão de torpecente, que infelizmente, diariamente, nós temos registro disso, veículos que são recuperados e a gente percebe a alta produtividade, né, e o controle também da criminalidade por conta do trabalho que é feito, como bem dito pelo delegado, pelo doutor Marcel, no sentido de interação. E também, agora, no municipal, é importante ressaltar dessa interação nossa e na vontade, efetivamente, da gente estar ajudando. Aliás, foi destacado aqui, até pelos representantes, né, aqui da CIP, que a conversa, o trabalho conjunto é algo que está dando resultado muito positivo para a segurança pública, entre Polícia Militar e Polícia Judiciária e a Guarda Civil. Agora, é importante que nós, todos nós, né, decorrente aí de um furto, né, ou avistar alguma coisa errada, que a gente realmente faça o boletim de ocorrência, que liga o 9-0. A estatística é fundamental nessa logística de ação também das forças, né. Perfeito. A gente fala, quando a pessoa, ela sofre uma violência e ela não traz o porconhecimento dos órgãos públicos, essa ocorrência, ela fica subnotificada, ou seja, ela some e, estatisticamente, ela não existiu. E como a gente trabalha, tecnicamente, com números, ou seja, com quantidades de ocorrência, com região onde ela acontece, essa ocorrência não vindo, talvez um bairro, ele esteja sofrendo de violência, mas pelo não registro, nos nossos indicadores, no nosso mapa, ali está ok. Então a gente vai trabalhar ou potencializar o nosso trabalho numa outra região, onde ela está, para nós, oficialmente, mais crítica. Subspetor Canova conosco aqui também. Canova, a gente vê a ação da Guarda Civil de Piracicaba, entre todas as equipes, né, equipe de patrulhamento, motorizado, as de moto, a romo, as viaturas, sempre fazendo a ostensiva, né, tentando evitar o crime. Quando acontece, a ação também é feita. Nesse caso aqui, recebendo, né, os representantes do comércio de uma região, ali da Dois Corregos, é exatamente como você falou, né, Canova, a gente tem que intensificar, porque inibir é o melhor combate que se pode fazer, né? Boa tarde. Boa tarde. Como você falou, nós temos que trabalhar na prevenção, o inibir, a ação delituosa, é a melhor arma, então a Guarda, ela está, assim, ela está presente de leste a oeste, de norte a sul, o trabalho é árduo, a demanda é muito grande, a Guarda se faz presente, né, tem se feito presente em todos os momentos aí da comunidade de Piracicabana, o principal papel dela é o patrimônio, né, o patrimônio, mas, por outro lado, ela também estende aí no policiamento e no preventivo. A demanda é grande, porém, nós estamos atuantes, então eu vou passar para o comando essas demandas dos comerciantes, e nós vamos trabalhar para dar uma atenção especial, e também para que a comunidade, ela vê alguma ação delituosa, ela possa estar ligando para os canais competentes, competentes, 190, a Polícia Civil, 197, até mesmo se eu não quisesse identificar num tráfego, ligar 181 no disco de denúncia, funciona, precisei, nessa questão, funciona, e também ligando para nós, no telefone da 153, e o 3422 0023, denuncie, vê alguém suspeito, num horário que já passou da zero hora, ou mesmo que seja de manhã ou à tarde, é alguém suspeito no local, ligue para os órgãos competentes, e vai ser bem atendido, bem atendido. Você falou uma coisa muito importante, que é a demanda que foi colocada aqui, a demanda vai ser levada até o comando da Guarda Civil, mas realmente, quer dizer, se você intensificar esse olhar de todos nós, intensificando as viaturas que fazem o patrulhamento durante o horário de atuação, você vai inibir, a matemática é essa, né, quer dizer, é ouvir a população, essa população hoje está aqui, os representantes, os proprietários de estabelecimentos, dois córregos adjacentes, né, estão aqui hoje para fazer essa reclamação, as forças de segurança pública estão presentes aqui também, justamente para cobrir essa demanda, né, Cano? Nós estamos sensíveis com essa questão, é uma questão aí, é nacional, essa questão da criminalidade aumentou drasticamente, e nós estamos sensíveis a essa situação, nós somos, a Guarda Civil é um braço da segurança, ela está junto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Judiciário, elas andam junto, lado a lado, e o prefeito, ele tem participado, ele está sensível a essa causa, e tanto é que vai haver aí, teve um aumento nas câmeras, agora está para ser instaladas algumas câmeras novas, nos locais aí estratégicos, quando o pessoal pediu essa atenção, né, no monitoramento, então o prefeito está sensível na questão da segurança, e a Guarda, ela está atuante, e vai deixar a comunidade amparada, para que possamos aí auxiliar na diminuição do índice de criminalidade. Música Nós estamos aqui com o Marcelo Cançado, presidente da CIP, a CIP que realmente vê a demanda do comércio, da indústria, né, toda essa questão que você pensar, desde a parte burocrática, que a CIP tem um know-how para isso, até demandas também, como essa de hoje, uma demanda de segurança pública, uma demanda sendo colocada por vários comerciantes, ali da Dois Córregos, então rapidamente a CIP já marcou uma reunião aqui, com os representantes, com os comerciantes, e com representantes das forças públicas, aqui da cidade de Piracicaba. Marcelo, é muito bom esse encontro, né, porque saem ideias, eu tive a oportunidade de acompanhar aqui, então saem muitas ideias de combater esse crime, né, esses furtos que acontecem em toda a cidade. Boa tarde. Boa tarde, Neto, prazer estar aqui com vocês, realmente, eu acho que é o papel da CIP também, é promover esse encontro, né, das empresas, empresários, junto com as forças públicas, a gente sabe, não é uma situação isolada, né, do bairro Dois Córregos, da avenida ali, mas assim, quanto mais as pessoas se unirem, né, se aproximarem, vai ficando mais fácil, como você disse, nós vimos várias ideias, foram dadas pelos próprios comerciantes, né, e aí vão se criando grupos, vão se repassando essas ideias, nessa comunicação entre eles, ou própria, algumas ideias passadas pelas polícias também, às vezes coisas muito simples, que podem evitar, né, se não reduzir bastante a quantidade desses assaltos que estão tendo, a grande maioria na madrugada, né, e boa parte deles, é, feito o BO, que é outra questão muito importante também, né, que muitas vezes as pessoas não fazem, essa informação não chega até a polícia. Então é muito importante deixar registrado, vai chegar, eles vão dar atenção, e essa, realmente, esses grupos trabalhando em conjunto. Marcelo, isso é muito importante, porque a fala do Marcelo, junto aí, aos comerciantes, que se faça o boletim de coença, puxa, furtou uma lâmpada, furtou uma câmera, né, ou de repente pulou, pulou na área interna, e levou um botijão de gás. Então são furtos como esse, que acabam nutrindo, essas pessoas que estão ali para cometer. Então a oportunidade faz o ladrão, aquela velha história. Então ter atitude de segurança, se pensar, né, isso é válido. E a segunda coisa que o Marcelo colocou, é que se faça o boletim de ocorrência, quer dizer, todas as forças de segurança, elas trabalham em cima de notificações. Então tem que fazer o boletim, né, Marcelo? Com certeza, ficou muito claro, eles precisam ter essa informação, né, porque se ficar só no de boca, eles não podem fazer nada, eles não têm por onde começar. E tendo essa informação, muitas vezes, até foi dito pelo doutor Marcelo, que estava aqui, às vezes a mesma pessoa praticou, em dois, três estabelecimentos, o mesmo tipo, de ocorrência, entendeu? Então, às vezes, você acaba pegando uma pessoa, que resolve o problema do bairro, de alguma região, né, mas tem que ser notificado, sim, senão, infelizmente, eles não têm, é como fazer. E você viu que eles estão totalmente à disposição, aliás, as polícias de Piracicaba estão de parabéns, sempre atendeu, não só ao empresário, né, mas aos anseios aí de toda a cidade, e prontamente estiveram conosco aqui, né, junto com esse grupo da Avenida Dois Córregos, do bairro Dois Córregos, para poder ajudá-los a solucionar esses problemas. E, Marcelo, essa oportunidade também de estar presente aqui, tivemos uma reunião, questão de um mês atrás também, né, sobre segurança pública, mas quanto mais se conversa, mais ideias, e a gente percebe, né, Marcelo, foi até colocado aqui na reunião, como as forças, a Guarda Civil, a Polícia Judiciária, e a Polícia Militar, estão conversando, isso é muito importante. Com certeza, isso eu acho que até no passado, não era tão comum em Piracicaba, né, a gente percebia aí um distanciamento entre elas, até, muitas vezes, uma competição, e hoje, essa realidade é totalmente diferente, então, existe, né, uma sintonia entre eles, trabalham em conjunto, trabalham juntos, e aí fica mais fácil, né, a solução dos problemas, e a solução que é dada para a população, de uma maneira geral, então, facilita muito. Olha, parabéns ao Marcelo Cansado, presidente da CIP, parabéns à CIP, né, saber que a CIP, ela tem um olhar abrangente, né, não só voltado, claro, para o comércio, para a parte burocrática, ajudando o comerciante, ajudando o empresário, mas também nessa situação, né, é uma linha direta nessa conversação, junto à sociedade, os empresários, e os representantes da segurança pública, é dessa forma que as coisas vão afinando, vão melhorando para todos nós, parabéns, mais uma vez, à CIP. a CIP.